Fala galera do canal Wesley em geral, ó, antes da gente começar o bate-papo é hora do sorteio meus amigos Agora são 10 pras 9 do dia 6 do 8, então quem disse que queria participar do sorteio lá e assinou o plano Seja Membro Vai participar, foram 38 pessoas que quiseram participar do torneio pra poder ali então Ver se consegue ser sorteada e participar dos donos do ringue, tá? Serão 3 pessoas dessas 38 sorteadas, então veremos agora ao vivasso, ó Vamos lá, vamos pra tela do sorteio aí meus amigos, ó É... vai ser 3 de uma vez aqui no sorteio, entre 1 e 38, então vamos lá, ó 5, 4, 3, 2, 1 e... Aí está aí meus amigos, aí está, resultado do sorteio Número 28, número 34 e número 31, então você que recebeu lá no seu e-mail que você é o número 28, você vai participar Você que recebeu que você é o número 34, você vai participar e você que recebeu que é o número 31 vai participar também Você vê que é... falou 38, então os 3 números estiveram entre os 10 últimos que comentaram Pois é, tá vendo, ó, tá vendo, ó, quem... Quem foi apressado É... foi apressado Se deu uma... Injusta até, injusta até Alguns vão dizer, não, tinha que ter feito esse sorteio semana passada Já era meus amigos Então parabéns aí aos pessoas sorteadas Lembrando também Que teremos aí um vídeo É... do Pipe analisando o universo Sony e Madame Tayer Essa semana aí, belezinha Pra vocês verem, ok? Ok, então Então, deixa eu cancelar a apresentação aqui Botar a tela cheia Vem cá, vem cá, vem cá Belezinha, ó Vamos falar agora Desse Summer Slam que tivemos Barra Raw Poss Summer Slam, né Ô Pipe É... Esse Summer Slam comprova uma das coisas que eu falo há anos Que é o seguinte O Pro Wrestling, ele é um entretenimento esportivo Mas ele é muito, mas muito mais entretenimento do que esporte Porque Nesse Summer Slam, as pessoas ficaram tão emocionadas De falar que foi o melhor preview do ano Um dos melhores Summer Slam da história Se não o melhor Um dos melhores previews de todos os tempos E várias pessoas E aí quando você para pra olhar Fica, cara, mas por que que estão falando isso? Aí você vê, pô Não teve nenhuma luta assim Que vai ganhar, sei lá 4 estrelas e meia, por exemplo A única luta que você vai falar assim Não, essa foi boa Gunther e Priest 4,25 Mais ou menos você pode dar ali No padrão Melt O resto das outras assim Ok, assim Nenhuma horrível Mas nada demais Mas por quê? Porque as decisões narrativas foram chamativas Então Traiçãozinha do Dominique pra cima da Rhea Ripley Chegada dele com a Liv Morgan Que era óbvio Mas a gente às vezes tem que parar pra pensar Que quem assiste talvez não tenha assim Um QI avançado Então pra eles foi tipo Ai meu Deus do céu O Beallor traiu o Priest Também, né Decisão narrativa forte Impactante Que tava na cara também É, você tem o Gunther virando campeão mundial Você teve o Brunbreaker virando campeão mundial Você teve o Ellen Knight finalmente ganhando o título Tito dos Estados Unidos E por fim você teve o retorno do Roman Reigns Então, mesmo que o show Assim, pra crítica em geral Né, os pessoal que não é emocionado Seja um show regular Como teve decisões Narrativas fortes, né Mesmo óbvias Faz a galera se emocionar tanto Ao ponto de achar que foi um negócio Espetacular Mas eu não achei nada espetacular Esse Summer Zan, cara Eu achei exatamente o que eu tava esperando dele Sabe o que me lembrou, Zez? Me lembrou a WrestleMania Um pouquinho bem abaixo Por causa das lutas Mas me lembrou a WrestleMania 39 Eles fizeram o óbvio Fizeram mais ou menos ali o que era certo Né, ninguém reclamou de nenhuma decisão Mas com lutas abaixo A WrestleMania 39 foi tipo As coisas óbvias As coisas certas Mas com lutas boas E esse Summer Zan Eu achei só que as lutas foram ruins Mas que as decisões foram acertadas Mas foi óbvio Eu não entendi Você comparou Qual que você falou Que as lutas foram ruins Da 39 ou da 40? Não, não, não A WrestleMania 39 Com o Summer Zan 2024 Entendeu? Ah, sim Foi tipo As coisas foram As coisas certas E as coisas óbvias Só que com lutas boas Esse Summer Zan foi Óbvio Certo E com lutas ruins Ah, tá Verdade Eu achei que você tava falando Que foi igual Porque eu já ia discordar Porque o Summer Zan Teve várias boas lutas Não, não, não O Summer Zan foi muito melhor Só que esse Summer Zan Não teve luta boa Então acabou sendo ruim Cara, assim Vamos lá 2021 e 2022 Por exemplo Summer Zans melhores Do que desse ano Não precisa nem ir longe Não preciso nem ir longe Foram os Summer Zans mais melhores O main event mesmo Dos shows Pô, muito mais da hora E... Mas não foi ruim Tá E fizeram decisões Importantes Eu achei todas Corretas É... Mas... Nada que... Nossa, que surpresa, né Vamos começar então Com o Jugman Day A gente teve o Dominique Escolhendo a Liv Morgan, né Eu não vou aqui me gabar Porque tava muito na cara Gente Pelo amor de Deus É... E tivemos o Beller Traindo o Priest No Raw Pots Wrestlemania A gente teve aí Então a confirmação Que Priest e Rhea Foram expulsos do grupo Então os três primeiros Originais do Jugman Day Tão fora, né Ed, Priest e Rhea Os caras que Começaram o grupo Já nem tá mais lá Pra você ver a Varza Que virou É... E aí, ô Sr. P O que você achou aí De finalmente o Jugman Day Tomar a partida Em alguma coisa Enquanto eu tô comendo Uma pizzazinha aqui É... É, cara Eu até tava conversando Contigo em off Eu fico pensando Como que isso vai desenrolar Por quê? Porque a gente tem Seis membros Na Jugman Day agora É... Contra dois Que é a Rhea Ripley E o Damon Priest Sabe? O que que eles vão desenrolar disso? Eles vão fazer combate casal? Bellor e Liv Morgan Contra Rhea Ripley E Priest, sabe? Eu não sei onde eles vão levar Será que a Rhea Ripley E o Priest vão recrutar a gente? Aí vai ficar o quê? Uma Jugman Day 2 Você lembra quem pediu Pra ligar pra ela? Semanas atrás? Pra Rhea? Quem pediu Foi o Bellor? Jey Uso Jey Uso falou Ó, liga pra mim, mami Lembra? Pode ser que o Jey Uso Se una a eles então Pode ser É... É verdade É verdade Teve isso também O Jey Uso meio que tava Lindo em cima da Rhea Ripley É Pode ser um aliado aí É, tomara que os aliados Não sejam pra formar um grupo Tomara que sejam só aliados mesmo Porque formar outro grupo Acho que fica Aí não também, né? Mas, enfim Isso pode degringolar No Star Wars Series, tá? Porque eu não sei não Se vai ter esse negócio De bloodline no Star Wars Series Não sei se vão fazer isso Vamos ver Porque É muito desproporcional Asias Roman, Jey Uso Jimmy contra Solsico E um monte de capanga Caparece botar o Cody Rhodes Nesse time também Pô, é Pior ainda Zonieto Se tivesse o The Rock É que o The Rock Mas calma Vamos chegar a esse assunto ainda Calma Segura o dia É É verdade Mas eu acho que Essa pode ser uma luta Por Solsico Da Jumenday Se não for pra ter Bloodline E... E você gostou de ter sido O Priest e a Rhea Ser expulso do grupo? Porque muita gente lá atrás Fala de o Belor Sair do grupo, né? Eu acho que foi o... É... Como é que fala? Foi o que... O natural Acontecer, entendeu? A narrativa mandava fazer isso Exato É, tipo A Rhea O Dominique tinha que trair a Rhea E o Belor tinha que trair o Priest Naquele momento Então acho que Acho que foi acertado Foi legal também É isso que você citou Eu achei algo legal É... Toda a formação original Ter saído E tipo Reformular como um todo Achei maneiro isso Deu uma nova cara ali É... E o... Porque quando o Belor Foi recortado Foi na mesma noite Que o Ed foi traído, né? Então realmente O original foi todo É... Degringolado E... Contra o combate da Liv Morgan Contra a Rhea Ripley É aquilo que você falou Eu até falei Pô, será que os caras vão fazer Essa obviedade mesmo Do Dominique E ajudar a Liv? E fizeram Não é... É óbvio Mas é o certo Não dá pra negar que não é o certo, né? Se fizessem diferente A gente ia recalhar Ó, e as duas traições Eu achei criativas As duas traições Eu também Porque a do Dominique Teve um bait, né? Primeiro, tipo Ele segura a cadeira Só que ainda não ficou definitivo É Se ela acerta a cadeira Ele ia dar desqualificação Aí na segunda Você já fala Opa, ele fez de propósito Mas será que fez? Aí ele dá aquela risadinha Aí você fala Ah, desgraçado Aí você só tem certeza Quando ele realmente Abraça a Liv Morgan E beija ela Aí você fala Putz, traiu mesmo É... Foi maneiro mesmo E a do Belor, cara A traição do Belor Foi maneiro Porque o Priest ainda escapa E pega o Belor no colarinho, velho No perigoso Foi da hora Não, e o Gunter Eu tinha atacado o Belor antes, né? Então você ficou meio que tipo Mano, mas peraí Ele vai ajudar o Gunter e tal? É Não, e o Priest Quase que ele ganha a luta ainda Né? Ele deu um rolamento Pra trás ali, cara Ele veio um susto Ah, não Não é possível Ah, que ela vai dar o mesmo O Caio, por exemplo Ele tinha teoria De que, ah Eu acho que Pode até acontecer Do Priest ganhar Que aí a rivalidade do Belor O Priest seja pelo título Eu falei, putz Pior que é Caraca, faz sentido, né? É É, até pela adversidade do Gunter Fazia sentido Mas o... Como é que fala? É, aí quando o Belor trai Aí o Gunter vai lá depois E faz Eu achei criativo assim Achei que não ficou uma parada Tipo, ah, traiu Já acabou a luta, entendeu? Eu achei maneiro É isso Já dá pra falar E Orton Pra gente dar uma reclamada Exato, né? O... Agora o Gunter Era um novo campeão mundial Legal Era questão de tempo mesmo A gente sempre soube É... Esse ano a gente teve Teve os torneios King of the Ring E Queen of the Ring Sendo mais úteis Que o Man in the Bank Porque os dois em C2 Aproveitaram da Tire Short Pra virarem campeões Naya Jax Inclusive foi até uma zebrinha ali Aliás, mais uma coisa aí Também que a galera Se emocionou A luta foi uma porcaria Mas como a Naya ganhou Muito a gente Ah, ela merece Porque ela é humilde Não sei o que Só porque é gorda Virou gorda é humilde Mas eu... Nossa, pelo amor de Deus Quem é o idiota Que coloca Brócolis em pizza de bacon Cara, parabéns, hein? Nota zero Vou dar uma estrela Pra esse restaurante Mas o... A gente Tinha o cenário do seguinte No Raw O Priest e o Belton Tretando Então o Gunter Não tinha Como rivalizar com eles Embora eu até Faria um negócio triplo ali Se fosse o caso Aí O Rollins Tá tretado com O Punk E com o Drew Mas agora tem o Bronson Rich Também na parada O Punk Tá tretado com o Drew O Dudu Tá tretado com o Punk Então você vai eliminando O Gable Com a White Six O Zen Já rivalizou com o Gunter Esse ano Tudo bem que foi Peritor continental Mas assim Ele ainda tá em busca Da revanche com o Brun Breaker Brun Breaker é campeão intercontinental Então Eu acho que eles foram ver Que mano Tá faltando alguém aqui, né? E aí Foram puxar a gente Do SmackDown Eu não faria isso Eu acho que dava Pra dar uma oportunidade Pro Dragunov Ganhar uma batalha royal Um torneio O Dragunov Foi o cara que acabou Com a imensibilidade do Gunter O primeiro cara A derrotar ele É... Berlim Pô Um russo Contra um austríaco Lá em Berlim O pessoal do NXT UK lá Gostava muito deles na época Então A galera europeia Ia entender essa luta Se tem um lugar Que dá pra você fazer Pelo título mundial Gunter contra Dragunov No pay per view É justamente O pay per view na Europa Porque a galera Entende o contexto Desses dois lutadores, né? Talvez os Estados Unidos Iam achar pouco Mas pra Europa Tá ótimo Aí eles optam Por botar o Randy Orton Cara, assim Eu acho da hora Orton contra Gunter Mas não agora Sabe? Não é Não era timing pra isso O Orton A gente viu o Orton Falando pro Cody Rhodes Depois que ele terminar Esse assunto com a Bloodline Tem muita gente aqui Que tá de olho no seu título Então ele já tava Dando uma indireta ali É... Muita gente falava até De ele voltar pra fazer Uma re-turn Contra o Cody Rhodes Já agora Pro SummerSlam Ou no SmackDown Pós SummerSlam Então tava bem encaixado Assim, sabe? Pô, era Orton E Cody Rhodes Aí os caras Simplesmente furam a brande Tipo, ah, dane-se O cara da SmackDown Lembram de um bote Que aconteceu quatro meses atrás Ah, é porque a contagem Não tava meu ombro na lona Sabe? Ninguém reclamou na época Ninguém Mas aí os caras voltam ali Os quatro pay-per-view Pra meter essa E vão fazer essa luta Em Berlim, cara Aí eu... Eu acho que Pô, é legal Orton contra Gunter Mas não era timing Não era a hora pra isso Nesse momento O Sr. Pipe Até porque O que o Cody Rhodes fará, gente? Será que vão meter Uma tagzinha De Roman e Cody Rhodes Contra essa bloodline? Aí é brincadeira Não é, então O que que eu acho? Prime, prime Pra começar tudo, tá? Se liga Se tivessem feito A coisa certa, né? Do Seth Rollins Ganhar do Damon Priest E a gente ter Rollins e Gunter Não teria nenhum problema Porque aí o Gunter Ia ganhar do Seth Ia poder dar a revanche Pro Seth Rollins A revanche do título dele Que ele teria ganho No Berlim Gunter e Rollins Numa luta grandona Poderiam ter feito isso O Rollins não participar Nada de juiz Até porque o Rollins Ser juiz Não teve sentido nenhum Porque a gente não tá tendo Rollins e Punk agora Mas isso aí é papo pra depois Agora Não fizeram isso Não fizeram o Rollins Ganhar Pra gente ter Rollins e Gunter E aí Priest e Bellor Poderiam ter tido Pro Samas Lemo Que é um evento grande Pra ter uma luta De Priest e Bellor Mas tudo bem Não fizeram disso Vamos fazer do jeito Que a da hora já fez Priest e Gunter Gunter ganhando Priest Cara Você pode botar o Gunter Contra o Priest e o Bellor Numa tipo O Twitch Você pode colocar o Gunter Contra o Dragon 9 Como o Zezo falou Lá em Berlim Combinaria E até cara Gunter e Zen Eu não vejo problema Gunter e Zen Já teve lá na Nossal Mania Justamente por já ter tido Na Nossal Mania O Zen fala Pô Gunter Eu ganhei de você E aí Agora se é campeão mundial Eu quero seu título Zen é um nome grande Gunter é um nome grande Poderia ser a vingança Do Gunter Seria a vingança Do Gunter Entendeu Então teria Muitas possibilidades Não é Não tinha ninguém Vamos pôr o Orton Vamos quebrar tudo Tem as questões Das brands Que é ridículo Tem a questão De que era pro Orton Tá enfrentando o Cold Roads Agora Total time De ele enfrentar o Cold Roads Aquela encarada dele Lá no título Do Cold Roads Tudo perfeito Legacy Tudo pra ele enfrentar o Cold Roads Fazer algo com culhão O Triple Lady de novo Foge Coloca uma luta repetida Que já teve esse ano Gunter já venceu o Orton No timing certo Que foi na final Do King of the Ring Colocou isso de novo Assim Eu não vejo sentido Eu não me empolgo E eu só fico mais Desanimado Então Eu odiei ainda mais Por ter O que mais frustra É ter outras opções Se não tivesse real Nenhuma outra opção Porra E mesmo assim O Orton tinha outras opções Como Cold Roads Então isso que Que mais decepciona Foi O Gunter já começou A gente até esqueceu De parar pra pensar O Orton não teve luta No Summer Slam Verdade A função do Orton No Summer Slam Foi retornar Pra ajudar o Cold Roads E assim Ficou 10 segundos ali Ele só jogou os caras Pra galera E esqueceram do Orton É que os caras Faz tudo errado Cold e Sol Era pra ter sido No Money in the Bank E aí Cold e Orton Pro Summer Slam E Roman e Sol Pro Summer Slam Os caras Os caras não fazem Pucar Deixa eu dar um Spoilerzinho pra você Iludido O Orton não vai ganhar Tá Então É óbvio que não Então É o que eu falei O cara vem em janeiro O ano do Orton Não vai ser legal não Então vai ser Escada do Gunter Agora Ah mas ele ia ser Escada do Cold Roads Mas o Cold Roads Não é bem Se escada É que eles tem Uma história ali Pra contar Tá ligado Poderia ter o Orton Fazendo uma re-turn O Orton Que conhece ele Desde que ele é um menino Poderia ser uma Invalidagem Onde ele Ele entraria Na mente do Cold Roads Assim Negócio envolvido Agora ele e o Gunter O que ele vai fazer Com o Gunter Sabe Que história Que eles tem Pra contar Não tem nada Então ele não é Mesma brand Sabe Como que vai fazer isso Durante esse mês Então o Orton Vai perder a pressa Em todo Raw Ou foi só naquele E tá marcada a luta Eles não se encaram mais É capaz Eles fazerem isso também Sabe Então Pô É É safadeza É safadeza Porque eles sabem Que o Orton e o Gunter É uma boa Luta Né Uma luta chamativa Então eles falam Ah mano Vamos passar por cima De tudo e fazer Ninguém vai reclamar Só vai ter uns dois Idiotas lá No Brasil Fazendo vídeo Falando que isso tá errado É tipo isso E aí cara A gente tem que falar Respeito então De Punk, Drew E também Seth Rollins Né Foi aquela luta Que a gente esperava Uma luta engraçada Ali De Os mandos do Rollins Ali zoando Deixando a contagem Passar O Rollins Ele foi imparcial Do começo ao fim Né Ele não roubou Inclusive Mesmo ser atacado Pelo Punk Ele fez a contagem Bem curta ali Pro Drew ganhar Então É Isso surpreendeu Ele foi imparcial Do começo ao fim O Punk Ficou bravo Com o Rollins A toa Porque o Rollins Ele pegou a pulseirinha Lá e colocou Mas ela tava jogada No ring Ele só quis segurar É E o Drew Acaba ganhando o combate Eu imaginava mesmo A vitória do Drew Nesse confronto É E Eu só pensava que Eles iam encaminhar Pra uma rivalidade Entre os três Eu não tava imaginando O Punk e o Rollins Agora mesmo não Diretamente Eu acho que eles iam tretar Mas o Drew ia entrar no meio E aí eles iam resolver Entre os três É Mas Do nada No Raw Aparece o nosso Maurício Reed Espanca o Seth Rollins Ali com uns 20 de tsunami É o problema Por que que não fizeram isso Antes do Summer's Não? O Seth Rollins Ser uma luta Então no Summer's Não Mas o cara faz depois Quando tipo Agora é a hora De a gente ver o Rollins Tretar com o Punk Sabe Mesmo que tenha o Drew envolvido Não Vamos repetir Provavelmente Punk e Drew de novo E vamos botar O Seth Rollins Aí com o Bronson Reed Por que? Por que o Bronson Reed Tá bravo? Não sei Não lembro Nem pesquisar Também uma justificante Provavelmente alguém tem Não Porque ele No Instagram Postou não sei o que Então tá explicado Pô Pelo amor de Deus E E vai ser isso Cara É Igual você falou Qual que foi a utilidade Do Wallace ser juiz Se na sequência Não serviu pra ele Já pegar os caras lá Né Nada Ele foi juiz Só pra participar Pra na hora Depois de ele querer Se vingar do Punk E não poder vingar do Punk Porque do nada Veio o Bronson Reed Pra tretar com ele Então E aí Pipe O que que nós faz? O que que nós faz? Pra ser sincero Eu nem queria Punk e Rollins agora E pra mim Não faz nem sentido isso Pra mim Rollins não deveria ter sido juiz É E aí poderia ter sido Seth Rollins E Gunther Seth Rollins E Bronson Reed Pro SummerSlam Né Já que queriam tanto Fazer Priest e Gunther Põe lá Priest e Gunther Dane-se né Não sei pra que que fizeram isso Mas peraí Põe lá Põe o Seth Rollins contra o Bronson Reed Punk e Drew Numa No Holds Barred Match Né Que era o que estavam prometendo Pra ele sair na pancada E o Drew Lavar a alma Ganhando limpo Do Punk Poderiam ter feito isso E aí o Rollins E aí o Rollins ganha do Bronson Reed E o Rollins Sei lá Nem Nem se olhar com o Punk Deixa o Punk Tretar com o Drew Não desperdiçaram o Manila da Bank Não desperdiçaram o Clash Da Kessa Não desperdiçaram O momento do Drew Na WrestleMania Na frente do público Porra Sacrificaram isso tudo Pra uma rivalidade dos caras Bota os caras Pra lutar Entendeu Então põe lá Drew e Punk Não sei o mais lembro Drew ganha Depois o Punk ganha Duas seguidas Né Porque querem fazer o Punk Sai por cima Beleza O Punk sai lá Duas vezes por cima E o Rollins Sai dessa Entendeu O Rollins fica em outra coisa Ganha lá do Bronson Reed Depois vai pra outros rumos E aí lá Pra WrestleMania Que vai ser quando vai rolar Punk e Seth Você vai quando é que vão fazer Aí Punk e Seth Se resolvam Entendeu É uma Dream Match É uma rivalidade Que a gente quer ver com calma A gente não quer ver tudo atropelado Tá tendo Drew e Punk Separa as coisas Tá tendo Drew e Punk Tá tendo Drew e Punk Não é pra botar o Seth Rollins ali Então o erro tá todo No Rollins virar juiz Pra mim não teve sentido nenhum Ele nem tava na rivalidade Zero sentido Essa é a minha crítica Ele ter sido juiz Então assim Pelo menos com o Bronson Reed Atacando ele Ele meio que sai Dessa treta do Drew e do Punk Mas assim É inacreditável Não tem nem sentido Parece o Undertaker Vindo na WrestleMania Em 40 Não tem sentido nenhum E as pessoas caçam motivo Pra achar isso aí É verdade Essa do Undertaker Os caras Ficam aí Não porque WrestleMania tem que ter Undertaker Porque tinha Streep E o Undertaker tava lá Não Para Mas cara É A luta em si Ok Não achei nada É aquilo Nenhuma luta Tirando o Gantt Que realmente eu achei bom É uma luta Nada demais O pessoal ficou Só feliz De não ter rolado Nenhuma lesão Do Punk Ter aguentado Colocar o Drew nos ombros Mostrando ali Que tá minimamente Em forma Mas pô É isso Foi só Pareceu ser um teste Um teste Pra ver como que O Punk se saia Tem que pedir desculpa Ao CM Punk Temos que respeitar a CM Punk Que apresentação De CM Punk Que apresentação Best in the world Mas Pior é a gente achar Tem gente que acha Que essa vitória Do Drew Pronto Justificou tudo Que ele se ferrou Tá bom Perdeu na Wrestlemania No Clash de Tequeso E o Money in the Bank Mas Venceu o Punk Tá vendo Tá vendo Reclama agora Ele ganhou Se ficar reclamando Pô Meu amor de Deus Você acha mesmo Eu arrisco dizer Que ele venceu Quando não importava mais nada Quando menos importava Ele ganhou Minha opinião E ainda vai perder Uma próxima agora Sabe Tipo assim Mano É boa O Money in the Bank O Crash de The Castle E a Wrestlemania Varia mais Do que esse combatezinho Do Samba E o Drew vai perder As próximas duas O Drew vai perder As próximas duas Então Só botar na balança Só botar na balança Que vocês aí Foi mais um Consolo Do que qualquer outra coisa Mas O Pip No evento principal Tivemos Solo Secoa Versus Cold Rose Uma luta espetacular Né Cara Eu quase dormi Vendo essa luta Assim Eu tava torcendo Mano Vem logo as interferências Todo mundo sabe Que vai ter interferência Aí eles quiseram Usar a mesma receitinha Da Wrestlemania Ah Vem dois Da Bloodline Aí vem o dois Lá pra ajudar Que é Vem o Oz e o Orton Aí vem o Jacob e Fatu Eu acho que era pra vir alguém Mas ele lesionou Aí improvisaram ali Aí vem o Roman Reigns O Roman Reigns retorna Ele dá um Superman Punch Um Spear no solo Secoa E não faz nada Com o Cold Road Deixou o Cold Road Vencer E aí A gente vai ter que assistir O Smackdown Pra entender melhor isso Mas Tudo bem Ele tinha que ficar Contra o solo Secoa Mesmo que tentou ali Dar um golpe de estado Mas Ele precisava poupar O Cold Road Será que eles não vão querer Botar os dois Como amiguinho Agora Como aliados Será meus amigos Que vai acabar chegando a isso Eu não duvido não Eu não duvido não Até porque O John Cena Já levantou a mão Do Cold Road Brock Lesnar Já levantou a mão Do Cold Road Até o Undertaker Lá na WrestleMania Ajudou o Cold Road Falta aqui Falta o Roman Reigns Quem é o único Que não respeita ainda Não é que não respeita Mas que não Teve esse Esse negócio Amiguinho com o Cold Road Sou o Roman Reigns Então eu não duvido não Até pelo Orton Ter ido enfrentar o Gunter O Roman Reigns Fica sem opção O Roman Reigns Cold Road Foi sem opção Então o Cold Road O The Rock Cumprimentou o Cold Road Também É verdade É verdade E o The Rock Demonstrou respeito Ao Cold Road Agora O Cold Road Todo mundo O Cold Road Vai sentar ali Na mesa dos comentários E vai assistir Roma contra solo Eu duvido Então o Cold Road Provavelmente vai se unir Normalmente Para enfrentar o solo Se cor E o Jacob Fata Que é o mais Brutal ali Ainda tem o Tilo de Tag Que você falou Pode ser Vai que Roma Mas aí também Para eles perder ele Depois é complicado Então acho que Tilo de Tag Acho que é demais Mas uma duplazinha Eu não duvido não Igual o Roman Reigns Fez com Undertaker Eles gostam de fazer O Babyface Com o Age Valf Isso é bem comum Uma Range Cap Tá ligado Os dois contra O resto da Bloodline Eu não duvidaria também Ah e mais um argumento Para o Gunter Poder enfrentar alguém Tipo Zen Ou Dragon 9 É porque ele não seria Main Event Main Event vai ser Roman Reigns Com o Cold Road Com o solo Com essa parada aí É Possivelmente Talvez eles não participem Do pay per view Tem que ver Porque é em Berlim Não sei se os caras Vão pra lá O Roman tinha essas frescuras Nem todo o pay per view Ele lutava Pode ser que Ele vá lutar No seguinte ali Que vai ser O Como é que chama O Bad Blood O Bad Blood Pode ser que eles lutem No Bad Blood Pode ser É que Eu trato esses eventos Da Europa Como grandes É eu também E o Bad Blood Eu vejo como um Menoritário É que eu acho Que esse de Berlim Vai ser numa arena Tipo aquela de Porto Rico Tipo o da França É Então assim Eu não sei se eles Estarem preocupados Não Acho que tendo o Gunter Ali eles já sabem Que vai vender Aí bota o Orto Adversário grande Também É É O Tripolete faz Quatro lutas Também E o Bad Blood Aparentemente Vai ser o novo Extreme Rules Então Pode ser que eles Desarmem isso lá Sabe Range Cap Sem desqualificação O Roman e Cody Rhodes Versus o restante Da Bloodline Aí eles falam Às vezes de Menevent Sabe Bota uma guerra ali De dois contra quatro Aí no meio da luta Pode retornar um de Miuso Para poder dar um suporte Ali para eles Algo do gênero Para rolar no Bad Blood Mas é Realmente Estou achando Que vão fazer Essa aliançazinha Do Cody Rhodes Com a Bloodline Poderiam fazer Coisas paralelas Né cara Tipo Bota o Cody Rhodes Com o Orto E o Roma Com o Solo Ficou ali rivalizando Beleza Smackdown voando Mas não Tem que botar E aquilo Estava sem o Roma Reigns Estava com o Randy Orton Em tags E depois sumido E mesmo assim Por dez semanas Seguidas O destaque Do Smackdown Não era o nosso Campeão mundial Era a Bloodline Era o Solo Se coa Você viu como O Cody Rhodes Ele fica Eternamente Como coadjuvante E escorado E agora de novo Se ele fosse Meter nisso É a treta do Roma Com o Solo Se coa Não tem nada a ver Vai estar lá De coadjuvante Só pra Ficar ali Aproveitando Em cima do Do Roy Por que fizeram isso Certeza que foi Pro Cody Rhodes Pegar esse hype Do Roman Reigns Porque como O Roman Reigns Estava voltando Sabe quem fazia Muito isso Antigamente Você lembra O que? Não lembro John Cena Nossa Surgiu um babyface Popular Era ele De tag No main event Do Raw Contra o Mas é exatamente isso Porque o Cody Rhodes Tem que pegar esse hype Do Return Do Roman Reigns Vai jogar pro Sol Se coa Não O Cody Rhodes Tem que participar Disso aí Então Inicialmente O Cody Rhodes Vai ficar no meio E depois vai sair Tá na cara Que foi isso Por isso que não Viveram o Cody E Orton É tomara Que a gente esteja Enganado A gente vá Assistir o Smackdown Aí da mesma forma Que o Orton Apareceu no Raw Aparece alguém Do Raw Lá no Smackdown Pra rivalizar O Cody Rhodes Sei lá Quem tá sobrando É que ele não tava Sobrando a gente Nem pro Gunter Vai sobrar pro Cody Rhodes Gente do Raw Não vai ter Tá ligado É Sei lá O Kevin Owens Do nada Contra o O Cody Rhodes É nada a ver Com o Kevin Owens E o Cody Rhodes É o Seth Rollins Eu vou tomar a mão Do Cody Rhodes Também Acabei de lembrar Apertou a mão dele Então Eu tô pensando aqui Cara No Smackdown Só Teria o Kevin Owens Livre Mas o Kevin Owens Não vai tretar Com o Cody Rhodes Agora O Sam Zane Se for pegar Do Raw É Mas o Sam Zane Ele já tá marcado Com o Boom Breaker Então não vai Aliás Combate melhor De dois ou três Por que que não fizeram No SummerSlam Aí eles botam Uma expulsão dessa Pra combate de volta E pra que que o Zane Reteu no Money The Bank Também Por que que não colocaram Tipo O Boom Breaker Pra ganhar no Money The Bank E aí no SummerSlam Faz o True or a True False match Os cara Não dá Mas isso aí foi maneiro Pelo menos o Boom Breaker Ele ganhou Era algo que eu tava esperando Que eu curti também Pô Pelo amor de Deus Os cara Eles parecem Faz tudo em câmera lenta Tudo Porra Tempo leite né O Logan Paul Não dá mais Pro conjunto Que já enfrentou Esse ano Quando era campeão Dos Estados Unidos Ainda O Ellen Knight Virou campeão Agora Santos Escobar Ia ser muito aleatório Andrade Também ia ser muito aleatório Pra agora Era o Orton Era o Orton Não tinha que fazer não Tinha que ser o Orton Os cara Cagado no pau Mais uma luta Que os cara Ficaram sem culhão É Eu tô achando Que vão ter tagzinha De Roman Reigns Nossa Não é possível Já vou avisando Fui defensor Do Roman Reigns Rio Antes eu era hater Ele virou Rio Fiquei defensor Se ele tá voltando Como face Eu estou voltando Pra trás de 2020 Também meus amigos Eu não sou O traidor Sempre disse isso Eu só apoiei Roman Reigns Porque ele se tornou Aquilo que eu pedia Pra ele se tornar Se ele deixar de ser Eu também Deixarei de segui-lo Isso não é traição Isso não é traição Eu sou o único Coerente aqui Eu critiquei o PT De 2015 Até 2024 Eu não Eu não enverguei Eu critico ele Pra sempre E votei nulo Na nossa primeira 40 Votei nulo Mentiroso Você tava preferindo Roman Reigns Do que o coach de outros Não E na 39 Você preferiu o inverso Você que zicou As duas lutas Mas é isso aí É isso aí Cara Summer Slam E Raw Progress O Mania Com acontecimentos Bem chamativos Tem também o negócio Do White Six Que finalmente lutaram Com a turma do Gable É É É sim Mas eu tô muito na dúvida Tá e agora Pra onde eles vão Vai ter um combate Do Bodalas contra o Gable Será Resolvendo Definitivamente Esses assuntos Tô muito curioso E também Eu não acho que A escolha Do Gable Foi a melhor Pra começar Essa stable O Gable tava numa crescente Ali Numa outra vibe Sei lá Ele poderia estar Hoje grande Pra eles Fazerem Quem sabe Porque não Um Gable Contra Gunther Em Berlim Já que ficou Fazendo aquela Zuta bem grande Lá Pelo Intercontinental Ele não ganhava Bota ele Com o Mundial Em Berlim Tá ligado Aliás Melhor Ele seria O Mr. Money The Bank E faria Cash em Berlim Na casa do Gunther O Gunther Humilhou ele Na frente da família Ele ia humilhar O Gunther Na frente do país Dele Tá ligado Aí depois o Gunther Poderia recuperar Dele de novo Mas pô Tirei umas ideias Legais assim De você fazer Mas assim Algo que eu gostei Desse White Six Que convence Era tudo muito lerdo Os caras faziam O Bray Wyatt Quando o Volta Fez umas 50 promos Pra depois E sei lá O próprio Alistair Black Lá atrás O Bray Wyatt Já era tipo Mas enfim Normalmente Essas condições São muito lerdas E a White Six Estão muito rápido Tá achando rápido Eu tô achando lerdas Tá achando lerdas Comparado aos outros Esse tipo de personagem Demora muito pra lutar Os caras pelo menos Ficou já Já teve ataque É mas o Bodaz Não lutou ainda Sim é É o que você falou Provavelmente vai ter Bodaz contra o Chad Gable Eu até curti Eu gostei do Gable começar Porque não é alguém importante Tipo Pelo menos não Meus olhos É alguém ali Mediano Eles vão ganhar E pra depois Subir o nível E pegar alguém mais relevante New Day Você viu que o New Day Agora vai renovar Com a nova formação Cara Às vezes eu esqueço Agora Tá ligado Agora Era pra acabar Vamos tentar agora Com o novo momento Já foi Já Chega Pelo amor de Deus Outra coisa que eu gostei Eu achei maneira Na Ajax Que eu não mudei meu palpite Eu mantive na Ajax Até o fim Cadê Eu quero as provas Eu lembro que você voltou atrás Eu voltei atrás Estou gastando Estou gastando Estou gastando Fui covarde Mas eu gostei dela ter vencido Porque ela ganhou O Queen of the Ring Agora já ganhou O título mundial Achei da hora E a Tiffany E a Tiffany Seguiu O Missão Ainda bem Que eles vão Devem fazer Umas indiretinhas Umas farpinhas Com elas Acho que eles vão Provavelmente vão fazer isso Seria legal a Tiffany Trolar e fazer cash No outro título Do Raw Todo mundo pensa Vai trair a Nia Vai trair a Nia Ela vai lá e faz No título do Raw Vai ser legal também É Não é E óbvio que pode Até o Orto mudou de brand Então óbvio que pode Estava lembrando aqui Cara Teria a opção do Lashley Se ele não estivesse Saindo da WWE Ele era um Que a gente vivia falando De ser desafiante E tal Poderia ter Lashley Gunther Poderia ter Lashley E Cody Rhodes Já é uma opção Descartável Já agora É meus amigos Pois é É Bom Mas é isso aí Resumindo Foi essa semana SummerSlam É Passando aí só Um pitaco Lá em Bayley Nia Jax A gente já falou A Bayley Não sei se a Bayley Terá revanche não Tenho minhas dúvidas Títulos de tags Continuam sendo Desvalorizados Nessa gestão De triple ages Não aparece mais Em pay-per-views É impressionante O desrespeito Que é colocado Já vai Com o Renato Pequenininho né O DIY fez o Renato Pequenininho Podia ter ganhado Bem antes É Podia ter ganhado Bem antes Até pensavam nada Com o Grayson Walder e o Tyrion Tá ligado Não precisavam nada Nada Então É Aliás eles apareceram No Raw lá Aí fala O Adam Prince Fizeram um acordão Então eles podem participar Do Raw de hoje Porra Pra que Inacreditável Pra que Pra nada Pra pegar o Mínio Do Artrani Sem valer nada Sabe Mano Ai 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 Não dá pra acreditar Mas assim Cara Vou dar um resumir Aqui do Sam Eu achei um pay-per-view bom Achei bom Achei que eles fizeram ali As coisas corretas Eu critico só O Raw E ter sido juiz Eu achei que foi Uma luta de comédia Que tinha que ser brutal E as duas Flores mundiais Que eu já cansei De criticar Pra mim Pra mim De que ter sido Gunter e Seth E Cody Orton Aí pra mim Seria E o L.A. Knight Gostou? Sim Eu torci pro Logan Paul Mas era o correto Se o Logan Paul ganha E não ia ser O certo O certo seria O L.A. Knight Ganhar nem uma luta Foi muito da hora Eu também já enrorei Dos plotes Também do Logan Paul É sempre um amigo Aí dá um soco inglês Aí ele tenta usar Os três do inglês Pô Toda hora E o Main Event Foi o A WrestleMania 40 Sem grif Foi interferência ali De Do Escapanga Do Sol do Seco Foi basicamente O mesmo O mesmo O roteiro Só que sem grife Será meus amigos Que na verdade Só no Seco A Euron Moran Ficará pra Wrestlemania E aí na mesma noite Cold Roads e The Rock Não, não Não é possível Só no Seco A Euron Moran Não é não É então A Bloodline Vai lutar No Star Wars Series Pelo que você acha E Roman Solo Vai ficar pra onde? Vai ficar pro Pode ser antes né Acho que vai ser depois Vai ser no Bad Blood Não sobra né Vai ser Bad Blood Ou lá na Arábia Saudita Também é uma parada assim Vai ter Crown Jew Ainda né É verdade É eles vão se virar né Não vão fazer Pode fazer no Raw Rumble Roman Solo Sei lá Paperfield Grande Não sei E aí Cold The Rock Cold The Rock Roman Solo pro Raw Rumble Quem sabe É Ou o Roman Ganha o Raw Rumble Match Sei lá Uma parada assim Porque também tem que Começar a pensar nisso né Quem que vai ganhar o Raw Rumble De 2025 Será o Roman 10 anos depois Ganhando um Raw Rumble É verdade 10 anos depois Verdade Mas é isso ó Desossamos o Summer Comenta o que você achava Nós somos A luz No fim do túnel Nós somos Os profetas Do apocalipse Então Você e Vocês ficam irados Por quê? Vocês ficam emocionados Vocês ficam felizes Aí vocês vêm assistir o vídeo Pô os caras não gostam de nada Os caras criticam tudo Nós somos a lucidez Meus amigos Nós somos a lucidez A gente não vai falar O que você quer ouvir O que você vai gostar A gente vai falar O que é a verdade Então esse vídeo vai doer Né Você quer estragar Seu fim de semana Então assiste esse vídeo mesmo Mas é isso A gente tá te dando a pílula A pílula vermelha É Redpill É Redpill Vire Redpill Mas o Os sorteados aí Eu já vou entrar em contato Com vocês Depois que esse vídeo sair Belezinha Pra gente agendar Lembrando É um vídeo de cada vez Tá Então vai ser por ordem O número 28 Depois o número 34 Depois o número 31 Gravarão Nos donos do ringue Belezinha Então ó Deixa o like Se inscreva no canal Acessa o Pipe Bomb E o FR Gamer É isso Um abraço Até a próxima E fomos E fomos Tchau 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 Tchau